Opa, salve rapaziada, eu sou o Trash, já tô iniciando mais um videozão, então seja muito bem-vindo e deixa o seu likezão, beleza? Olha só, hoje é o trigésimo dia gemando uma conta level 1. Sim, há 30 dias atrás, aproximadamente, eu iniciei uma série aqui no canal que era gemando uma conta level 1. E cara, a conta era muito simples, olha só, tipo, não tinha praticamente nada. Ok, eu vou aqui no cofre só pra vocês darem uma olhada no que tem, olha só. Tem o moletom Puma, tem esse conjunto completo aqui também. Tem essa camiseta agora na parte das calças, tem a calça gelical Puma. Eu não quero tentar pegar a Scar, nem essa parede de gelo aqui, rapaziada. Eu quero tentar pegar camisetas de time, olha só. Vamos mais, 39 dimas, a gente só não pode gastar os 500, pessoal. Ai, quase veio de novo, cara. Assim, se vinha Scar ou gelo, também tá bom, né? Tá valendo. Mas vamos lá, 59 diamantes, mano, agora tá ficando um pouco caro. Vai vir agora, meu Deus, não vai vir as camisetas não, véi? Não vai vir as camisetas não, mano, não vai vir as camisetas não, tem que vir agora, agora. Aê! Pegamos as camisetas de time. Uh, pegamos duas. Nice, galera. Nice, mano, pegamos duas camisetas, mano. Pegamos, bora dar uma olhada no cofre. Ó, ó, que isso, moleque, olha. Olha isso aqui, moleque, olha isso aqui. Agora, como eu já trouxe três episódios, essa conta tá top, rapaziada. Ela já tem algumas coisas legais. Claro que tá muito longe de chegar onde eu quero, mas... É, já é um começo. Então, mais uma vez eu vou fazer uma recarga aqui, rapaziada. Só que dessa vez, eu não vou falar nada pro meu irmão, beleza? Simplesmente eu vou fazer uma surpresa pra ele. E depois eu vou mostrar os itens que a gente vai conseguir coletar no videozão de hoje. Então, roda a vinheta e vambora. Bom, rapaziada, eu tô aqui numa partida antes disso. E eu me sinto cercado, porque, cara, eu tô solo versus duo. Tem um cara na minha direita, inclusive... Deu um capinha nele. Deu outro capinha, ele não morre, né? Beleza, e tem outro cara na minha esquerda, tropa. Eu vou rajar o gelo, porque eu tô de rambão, moleque. E toma, caiu, cara de rato. Aí, faz um gelinho aqui. Finalizado com sucesso. Vamos passar pra cá agora. E pera, tem um do dele. Tem um do dele que olha onde ele tá lá, tropa, ó. Olha que malandrex. Olha que malandrex. Ele acha que eu não tô vendo ele, tropa. Ele acha que eu não tô vendo ele, mas pera aí. Ele mal sabe que eu já telegrafei os passos dele, rapaziada. Eu já sei onde ele vai. Eu já sei onde ele está. Então, ó, eu já vou ficar aqui de olho nele. Porque é o seguinte, ó lá, vai passar aqui no aberto agora. É um, é dois, é três e... Me raja aí, vai. Me raja aí, bobão. Vai, toma esse gelo na sua cara aí. Agora, o que que eu faço aqui, ó? Toma. Toma. E toma. Tá, tá, tá um de vida, coitado. Tá um de, tá um de vida, sô. Não vai sobreviver, não vai sobreviver. Não vai sobreviver, não vai, moleque. Não vai sobreviver não, rapaz. Tem que respeitar o mano trajola. Mas, enfim, a partida acabou e como hoje a gente vai fazer mais um episódio da série de remontar conta level 1, rapaziada, eu decidi dar uma olhada aqui nos eventos e, sinceramente, tem algumas coisas que valem a pena. Como, talvez, essa skin de gelo, que, cara, é muito top. Sinceramente, é bastante, bastante personalizada, né? E, enfim, eu achei muito genial essa ideia da galera de trazer essa skin. Só que também, rapaziada, tem as novas Mac 10, tá ligado? Que, inclusive, olha só, dá uma olhada como que é essa vermelha. Ela fica muito bonitinha na mão e, tipo, ela é muito slim. Slim significa o quê? Que ela é pequena. Tipo, ó, como que ela é bonitinha, tá ligado? Então, eu vou sair da minha conta aqui, rapaziada. Mas, ok, tô entrando aqui na conta level 1, galerinha, que futuramente vai ser a conta level mais gemada do Brasil. Será, véi? E vocês podem ver que ela já tem um conjunto do Tanjiro, tá ligado? Que é bastante raro, mano. Tipo assim, voltou já pro jogo, né? Duas vezes ele já veio pro Free Fire, mas é um conjunto raro, rapaziada. Tem a do Zenitsu também, tem o peitoral da Puma, tem esse conjunto completo aqui, ó, do Espírito Escarlate, beleza? Tem esse peitoral e, cara, tem uma coisa que eu gosto, que é a calça Angelical. Não é bem a Angelical das mais top, né? Tipo, a azul, a vermelha ou até mesmo a dourada, a amarela. Porém, é uma calça Angelical, né? Angelical Puma. Puma Angelical, rapaziada. Enfim, tem algumas coisas aqui. E digamos que essa conta, cara, ela tá começando a ser uma conta meio que rara. Não diria gemada, porque ela não tem muitos itens, né? Tem duas camisetas de time também, que já traz um ar de, né, uma continha filé, uma continha bacana, legal de jogar. Mas ainda não é uma conta 100% rara, rapaziada. Falta muita coisa. Só que, ó, ela também já tem arma evolutiva, cara. Inclusive, tem muitas contas antigas, tipo, gemadas, que não tem uma arma evolutiva. Essa daqui já tem pelo menos uma. E além dela ter uma escada evolutiva, ela também tem uma katana, digamos que, evolutiva personalizada. Não, ela não é evolutiva. Ela é personalizada, tá ligado? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Inclusive, eu tenho que equipar ela no lobby. Porque, olha que katana top, cara. Olha isso daqui. Ela troca de cor, troca. Mas bem, rapaziada. Acabei de fazer uma recarga de diamantes, cara. Coloquei 900 dimas e eu acho que tem alguns eventos. Eu acho, não. Tem alguns eventos de recarga, beleza. Pegamos uma skin de gelo, cara. Mais uma skin de gelo pra nossa continha level 1, cara. Eu acho que eu só tinha uma skin de gelo e agora a gente vai ter duas. Deixa eu conferir, porque eu acho que realmente é isso. É, olha, a gente só tinha essa, agora a gente tem essa aqui também. Olha só, beleza, mano. Tá valendo. Eu dei uma olhada aqui nos eventos, galera. E assim, tem o evento dos super-heróis. Porém, é um evento bastante complicado, porque precisamos de muitos tokens pra tá pegando as skins, tá ligado? Vocês podem ver que essa aqui é 200 tokens. Essa daqui são 4 tokens, porém, desse aqui que é o mais difícil de vir, que é o token vermelho. Essa daqui são 5 desse mesmo token vermelho, que é muito difícil de vir, tá ligado? Então assim, eu acho que não vale muito a pena. Aí, cara, a gente já tem. Emote, eu não acho bacana, sendo que a gente precisa de skin pra uma conta ser gemada. Emote, beleza, entra nesse termo de ser uma conta gemada? Entra, mas skin é mais importante. Outro emote, então não vale a pena. Agora tem a skin da MAC-10, cara, que é uma arma. Então assim, eu vou selecionar aqui, ó. A vermelha, a verde. Qual vocês acham que é a mais bonita? A branca, a verde ou a vermelha, rapaziada? Eu prefiro, cara, pra ser bem sincero, eu prefiro a branca. Porque, tipo assim, eu não gosto de coisa muito colorida, beleza? Então vamos dar um próximo. Ó, tem esse emote pra gente escolher aqui como segundo prêmio. E tem também um trocanique. Vamos de trocanique, mano. Vamos de trocanique, rapaziada. E, beleza, ó. Aqui tá meio que essa roleta, tá ligado? Pra gente tá pegando os itens. Porém, cara, 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 cara. Será que realmente vale a pena, galera? Antes disso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui nos eventos que estão tendo no Free Fire. E eu tô ligado que tem um passe de batalha também, né, mano? Ó, passe buiá, na verdade. Eu não sei muito bem. Ahn, é... Essa skin aqui não tá legal não, tá? Eu prefiro sair daqui e esquecer o que eu ia fazer. Que eu ia comprar esse passe. Mas eu não vou mais. E aqui também tem o trocanique, cara. Então, ó, se eu comprasse a skin e o trocanique, será que quantos diamantes que ficaria? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Ah, tem que escolher mais alguma coisa, né? Esse emote. Ó, nesses três prêmios eu pagaria apenas 400 diamantes, rapaziada. Tá, e nesses dois aqui eu pagaria quanto? Duzentos e oitenta e seis. Ahn... Tá, isso daqui eu pagaria 447. Enfim, cara, eu acho que é uma boa, rapaziada, a gente pegar essa skinzinha. Porque ela é uma skin bonita, tá ligado, rapaziada? Eu acho que vale a pena, mano. Na real, eu acho que vale super a pena. Dá pra pegar o trocanique, mas com o... Ó, eu dei uma mudada nos prêmios e agora dá pra pegar a skin, 10 salas de x1 e um emote. Ou alguma outra coisa, como talvez uma prancha ou isso daqui. Será que tem como comprar só dois? Tem. Eu vou comprar só esses dois aqui, mano. 10 salas e também a skin, rapaziada. Eu não vou querer mais nada desse evento porque não tem mais nada legal, tá ligado? O que eu achei bacana. Tô coletando essas coisas aqui, só que são bem porcarias, né, rapaziada? Convenhamos, cara, convenhamos. E deixa eu ver aqui antes a skin que a gente pegou, mano. Ó, pegamos essa skinzona aqui e ela é topzera, rapaziada. Eu vou equipar ela aqui. Ó, vou equipar... Caraca, ela veio uma mascarazinha, mano. Ah, pena que... Deixa eu ver se eu tenho algum cabelinho da hora. É, vai ter que ser esse cabelinho azul aqui, rapaziada. Tem que ser esse cabelinho azul aqui. E beleza, não ficou muito legal, não. Pera aí, deixa eu tentar dar uma mudada nessa skin. Ver se eu consigo deixar ela menos feia. Ó, se bem que assim tá legal, né, rapaziada? Não ficou muito bonitona, mas também não ficou muito feona, cara. Só que se a gente pôr uma calça, como essa calça down, fica top. Olha só, agora ficou da hora, mano. Então vamos voltar aqui pro evento da MAC-10. A gente tem 500 diamantes. Significa que a gente vai ter que dar muita sorte pra pegar a MAC-10. Só que, tropa, eu também quero muito pegar esse trocanique. Porque, mano, não tá dando pra jogar com essa conta, tá ligado? Não dá pra entrar nessa conta e ver o nome escrito Tom-51-T5. Quem é esse doido, mano? Não é o Manutraja. Então tem que trocar isso aqui, tem que colocar Manutrajola, rapaziada. Então vamos trocar aqui, vamos vir em girar. 9 diamantes primeiramente na primeira tentativa. E quase veio o trocanique, hein? Agora já deu uma aumentada pra 25 diamantes. Então vamos lá, 25 diamantes. Roda a vinheta, roda, 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 jequitinho. Não pegamos nada. Beleza, pegamos uma cachola. Vamos ver o que vem nessa cachola? Camisetas e ouro, galera. 49 dimas. Meu Deus, já tá ficando um absurdo de cara isso daqui, né, cara? Olha só, já ficou por 200 diamantes, cara. Meu Deus. Ah, ganhamos umas skins, galera. Ganhamos skin da MP40 e ganhamos também a skin da Spaz 12, cara. Que hoje em dia ninguém joga mais, coitada. Tá, vamos lá. Mais 200 diamantes, rapaziada. Esse aqui. Pegamos o trocanique, moleque. Nice, nada, rapaziada. Pegamos o trocanique, som. Agora ficou um pouco caro, né? Agora ficou por 399. Eu até poderia arriscar pegar a MAC 10. Mas é bem provável que venha o ticket royale antes. Então... Tchau, tchau. Não vou pegar não, cara. Vou meter o pé nesse evento. Eu vou trocar o meu nick agora, rapaziada. Eu vou colocar Manutrajinha, cara. Será que tem como... Pera. Mano... Trajinha. Será que dá pra usar Manutrajinha? Pera. Eu acho que assim fica melhor, tropa, ó. Assim fica melhor, mano. Manutrajinha. Será que dá? Manutrajinha. Manutrajinha. Vai, 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 vai. Quem tá usando o meu nick, Manutrajinha, sofado? Tira esse nick agora. Manutrajola. É impossível que alguém esteja usando esse nick. Pronto, mano. Manutrajola, rapaziada. Curtiu o nickzão. Quem gostou, deixa o likezão aí, velho. Rapaziada, me sobraram 250 diamantes. E que tal se eu tentar a sorte de pegar alguma dessas 3 skins aqui dos super-heróis? Bom, foi o que eu pensei. Então vamos lá, rapaziada. Vamos fazer uma tentativa de 10. Porque vai que cai, tá ligado? A gente tem uma chance de cair em algum dos super-heróis, entendeu? Com esses diamantes. Então vamos tentar, rapaziada. Vamos tentar, vamos tentar. Por favor, meu Deus. Tem que ver alguma coisa top. Ver um token, é. Um só não vai fazer muita diferença. A gente precisa de 5 ou 4 pelo menos, né, rapaziada? Então vamos mais uma tentativa de 79 dimas. E sobrará apenas mais uma tentativa de 79 dimas, cara. Então vamos tentar mais uma vez aqui, velho. Deixa carregar. Eu não vou pular animação, tá ligado? Vamos deixar o suspense no ar, rapaziada. Ai, meu Deus. Tá caindo só token de 1, cara. Até agora. Veio full token de 1, tá ligado? E agora é o último giro de 79. É bem provável que não vai vir nada. Ou será que vem alguma skin? Eu vou pular pra ver, mano. Pulei e não veio nada. Veio um paraquedas, cara. Um paraquedas, mano. Que a gente já tinha, inclusive, rapaziada. E aqui veio um tokenzinho. É, não valeu muito a pena, mas tipo assim, não tinha muito onde eu gastar esses diamantes, tá ligado? Rapaziadinha, olha só, galera. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar pro Cleitinho o que aconteceu na nossa conta. Basicamente aqui, vocês podem ver que... É, troquei o nick, você não tá vendo lá, Cleitinho? Agora tá mano trajola na conta level 1. Tá escrito mano trajola. O que você acha que eu fiz demais nessa conta? Você acha que eu coloquei o que nela, mano? Fala pra mim. Será que eu coloquei algum item, Cleitinho? Será, Cleitinho? Eu sei o que. Então mano, dá uma olhada no copo. Pera aí, antes você falou que tinha uma skin que você queria. Que tava num evento. Então, olha o copo pra você ver. Olha o copo. Olha a skinzona que eu coloquei aí na conta, filho. Caraca! Olha a skinzona aí. Mais uma skin na conta. Mas não, e tem uma outra coisa que você não tá ligado também que eu peguei na conta. Vai lá no gelo pra você ver. Vai lá no gelo, Cleitinho. Vai lá no gelo, mano. Vai lá no gelo. Vai lá no gelo. Vai no gelo. Vai no gelo lá pra você ver. Vai no gelo, cara. Vai no gelo. Vai no gelo. Aí ó. Tem um gelo novo também, tá vendo aí ó? Skin nova de gelo também, Cleitinho. Agora tem skin de gelo nova. Peguei também skin de arma nova aí. Tem umas skins de armas aí também. E Cleitinho, tem uma surpresa. Que essa conta aqui, enquanto eu não gemar ela 100%, enquanto ela não estiver pronta pra ser doada por algum inscrito, sabe com quem vai ficar essa conta? Com você, Cleitão! Eu vou deixar a conta mais gemada aqui. Level 1 pra você, beleza, Cleitinho? A conta gemada level 1 vai ser do Cleitinho, troca. E aí, olha aqui. Mas, velho, tu nunca vai poder jogar uma partida nessa conta, Cleitinho. Uma partida? Nunca. Porque se você jogar uma partida, ela vai subir de level. E ela vai deixar de ser level 1, entendeu? Ah, entendi, entendi. Então tipo assim, você não pode jogar nada nela, velho. Não, a graça da conta não é ela ser, tipo, semestre ou algo do tipo. A graça da conta é ela ser level 1 pra sempre, rapaziada. Imagina a Garena vendo uma conta level 1, tipo, com esses itens, que totalizando já foram gastos mais de 10 mil diamantes pra pegar tudo isso daí, rapaziada. Na verdade, 10 mil não. Acho que uns 15 mil, mano. Porque eventos como Angelical, como essa jaqueta aqui, ó, são eventos que, velho, foram muitos diamantes. Mas bem, esse foi o vídeo então, rapaziada. Mais um episódio de Amanda Conta level 1. Como vocês podem ver, mano, ela ainda tá level 1. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Logo, logo eu trago um outro vídeo atualizado, colocando mais skins. Cara, eu tô preparando fazer um vídeo surreal pra essa conta aqui. Mas antes, esse vídeo tem que bater muito like. Então, deixa o likezão, galera. Eu vou encerrando por aqui. Falou, fico com Deus e fui!